É o grego na voz Podem ver um maluqueiro bem trajado Com pente pendurado dentro de um esporte black Só tô visando a burguesa do meu lado Provo que ela é legalizada E vejo a inveja, arranjo o D&D O T1V, um maluqueiro bem trajado Com pente pendurado dentro de um esporte black Só tô visando a burguesa do meu lado Provo que ela é legalizada E vejo a inveja, arranjo o D&D Prova até que tá quitado só pra ver Esse sorriso de saca no sumo em dúvida devagar Me perguntou se é BFRG até da tarde nascimento Só pra me investigar, maluqueiro bem trajado Tempo que o importado é igual tapar na cara Não consegue me aceitar, com toque legalizado Se sou o cara errado, engole-se com essa marra Cuidado pra não engasgar Sempre com a mesma desculpa que bateu com a descrição Que é uma abordagem padrão Boa noite, obrigada e o surioso perguntando se é ladrão Eu ligando pro betão e os perreco rebotador Boteão vê que eu tô mec, que eu tô flex A inveja, eu opusco com o brilho do rolet Maluqueiro bem trajado, assunto dos pés de black Obsessão dos falsidade, inspiração pros pivete Tem um do ato que eu trafico porque tô de panameira Mas o importado da favela Sou o assunto preferido da vizinha fofoqueira Mas tô comendo a filha dela Já fizeram a denúncia, vê polícia na minha porta Só porque o dia inteiro exa o cheiro de marola Não aprova minha conduta, tá de boa Faz tua cota, só rocei da minha luta O que pensa é pouco importa, sabe por quê? Boteão vê um maluqueiro bem trajado Boteão vê um maluqueiro bem trajado Com os pivete pendurado dentro de um esporte black Só cobiçando a burguesa do meu lado Provo que ela é legalizada e vejo a inveja onde eu tentei Sempre com a mesma desculpa que bateu com a descrição Que é uma abordagem padrão Boa noite, obrigado Curioso perguntando se é ladrão Eu ligando o foguetão e os pego revoltado Boteão vê um maluqueiro bem trajado Com os pivete pendurado dentro de um esporte black Só cobiçando a burguesa do meu lado Provo que ela é legalizada e vejo a inveja onde eu tentei Odeiam vê, odeiam vê, odeiam vê Yeah, 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 o grego na voz